O documento curricular da educação infantil e do ensino fundamental está em fase de construção. Professores, alunos e toda a comunidade podem participar de uma consulta pública que vai até o dia 31 de agosto. Quem traz mais informações é Penélope Dias. Os potiguares dos 167 municípios são convidados a participar da consulta pública da versão preliminar do documento curricular do ensino infantil e do ensino fundamental. E a professora Giane Dantas vem explicar para a gente como se dá essa consulta. Seja bem-vinda, Giane. Tem uma data que vai ocorrer essa consulta? A partir de hoje, dia 3, até o dia 31, está aberta a consulta pública para professores, pais de alunos, alunos e funcionários de população em geral, também como os conselhos municipais de educação, conselhos escolares participarem deste momento ímpar para o Rio Grande do Norte, em que no regime de colaboração, Estado e município se unem para construir uma proposta curricular para o Estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que é preciso a participação de todos. As escolas particulares também fazem parte deste contexto. Então, é bom que o professor que tem a experiência também participe nesta construção. Como é que os alunos podem participar e contribuir para esta construção? Usando o site também. Nós temos o site da Undime e o site da Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos mobilizando os municípios, todos os secretários municipais de educação. Nós estamos mobilizando todas as escolas para que chegue até o aluno, para que o aluno também tenha a sua parcela de contribuição nesta proposta única para o nosso Estado. E as escolas privadas também vão participar, não é isso? Com certeza. As escolas privadas, elas têm também o seu papel importante, porque estará contribuindo para a proposta curricular do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse primeiro momento, nós estamos na consulta pública. Logo após, lá para novembro, nós teremos a apresentação dessas contribuições com o seminário que realizaremos em Natal e possivelmente em Mossoró. E todos vão participar dessa discussão. Logo após, as escolas e os municípios estarão abertos para elaborarem sua proposta curricular. E essa proposta curricular está vindo após a reforma que aconteceu na educação, não é isso? Isso. Dentro do documento do Plano Nacional de Educação, já estabelece que nós teríamos que ter uma base comum curricular. Então, foi elaborada com a participação de todos. Teve a primeira versão, teve a segunda versão e hoje, na terceira versão, nós estamos colaborando para construir a proposta curricular dos Estados. Então, é preciso que todos participem. Essa proposta, ela refere-se à educação infantil e ao ensino fundamental. É importante que os pais e as famílias cheguem junto para colaborar com essa proposta, não é? Muito importante a participação dos pais. E como é que nós podemos mobilizar? Mobilizando, convocando os diretores para chamar os pais, para chamar a comunidade e também participar juntos. Fazemos uma grande mobilização, porque teremos um documento para o nosso Estado. E dessa forma, cada vez melhorando ainda mais a nossa educação. E o link vai ficar disponível aqui para quem quiser acessar e participar também. É com você, Ana Clara.